De acordo com os dados apresentados pelo secretário, Mato Grosso apresenta hoje mais de 2 mil pontes de madeira, 7 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e 25 mil quilômetros não asfaltados. Segundo Marcelo Oliveira, seriam necessários mais de 900 mil reais por quilômetro para pavimentar o que ainda falta. E o governo atualmente não teria condições financeiras para realizar todas as obras. Nós temos que fazer aquilo que é essencial, com muito trabalho, muita dedicação e muita fiscalização para que a gente não precise retornar para refazer. O pouco que vem tem que ser o muito para o Estado e fazemos muito com ele. A expectativa é muito grande porque todo mundo quer benefício e melhoria. E nós não temos capacidade financeira para resolvermos todos os problemas de logística do Estado de Mato Grosso. O secretário de Infraestrutura destacou que a prioridade da pasta no momento é retomar as obras vinculadas a quatro programas iniciados em governos anteriores. O MT Integrado, o ProDestur, ProConcreto e o ProRestaura. Os quatro programas nós temos que concluir até 2022. Para isso nós vamos precisar, além do recurso que já está aportado no financiamento, de mais ou menos 700 milhões de reais de recursos próprios para concluirmos os programas que já foram começados. A prioridade da comissão é para buscar todas essas obras que estão paralisadas, iniciadas, por que que não andam, qual que é o problema, é a empresa que já quebrou, é a planilha que está digitalizada, aonde que está a entrada, por que que não acontece. Então a comissão não vai ser uma comissão para tratar só de obras de rodovia. Nós vamos tratar de todas as obras do Estado de Mato Grosso. Durante a reunião foi enfatizada a importância das parcerias público-privadas como alternativa para os problemas de infraestrutura e logística do Estado. O presidente da comissão, deputado Valmir Moreto, comentou sobre a aprovação do Projeto de Lei 19 de 2018. A proposta legislativa regulamenta a realização de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Essa parceria vai dar aos produtores a oportunidade que eles nunca tiveram, que é de não ser chamado apenas para pagar a conta. Agora eles vão ter a oportunidade de pagar a conta e gastar o dinheiro e fazer a gestão financeira, a execução, o acompanhamento dessas obras. Então eu acredito que isso vai ser um grande desenvolvimento. E eu acredito que pelo tamanho da malha rodoviária do Estado, e o governo está arrumando um parceiro barato, porque eles vão trabalhar sem fim lucrativo, sem cobrar do governo e fiscalizando pelo governo. O coordenador-geral das associações beneficiárias de rodovias de Mato Grosso explicou como devem funcionar as parcerias entre o governo e associações de produtores, a partir da cobrança de um pedágio social. Começa a dar a segurança jurídica que as associações precisam para tocar as obras de infraestrutura de pavimentação das rodovias do Estado de Mato Grosso e depois ter a condição e o direito de explorar isso através do pedágio caipira, como a gente gosta de dizer, mas esse pedágio vai chamar pedágio social. É uma taxa social que a gente vai cobrar cada associação no seu trecho específico para manutenção da rodovia. Se precisar de intervenções mais severas, que logicamente vai precisar, os nossos pavimentos aqui é feito em TSD, a cada dois, três anos ele precisa de uma intervenção, de um micro-revestimento, de uma lama, às vezes até uma intervenção um pouco mais severa, o Estado, através do MT-PAR, vai aportar esse recurso para as associações.